Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Continuando com ciências, né? Que a Tia Paula falou ontem. Hoje a gente vai finalizar ciências, matemática também e português. Comecei de cima para baixo, hein? Vamos lá, português, a nossa língua no dia a dia. Matemática, vamos finalizar a medida de tempo e ciências, vamos finalizar com saúde. Então, pega o livro de português, coloca na página 206 e 217. O que é essa língua no dia a dia? De acordo com o que a gente for fazendo a atividade, vocês vão ver que tem várias coisas que nós falamos, que são, vamos dizer que gírias, são um jeito de falar, mas o significado é diferente. A gente, observa no quadradinho azul embaixo, acompanha comigo. Em todas as línguas, há expressões como essa que você viu, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, que só os falantes dela compreendem. Essas expressões são chamadas de expressões idiomáticas. Elas apresentam um significado diferente de quando são usadas separadamente. Então, aí, na questão número 1, tem a conversa, né? Paulinha, não diga nada a ninguém sobre aquele segredo. Pode deixar, Marília. Boca de Siri. Aí vem a questão A. Você acha que Paulinha estava se referindo à boca do crustáceo Siri? Resposta pessoal. Porém, não, ela não estava se referindo à boca do animal, do Siri. E sim, falando, que é a resposta aqui da B, o que realmente Paulinha quis dizer com a expressão boca de Siri. Quis dizer que ia ficar em silêncio ou não, ia falar nada sobre o segredo. Então, são essas expressões idiomáticas, né? Que é quando a gente fala uma coisa que tem um significado diferente. Então, boca de Siri significa que não vai contar nada, vai ficar de boquinha fechada. Questão número 2. Relacione as figuras a expressões que as representam. Então, aí tem várias figuras. 1, 2, 3 e 4. Então, tem quebrar o galho, lavar as mãos, chutar o pau da barraca e descascar o abacaxi. Que vai ficar dessa forma aí. A 4 é quebrar o galho. A 3, lavar as mãos. 2, chutar o pau da barraca. E 1, descascar o abacaxi. Aí ele pede o que significa cada expressão dessa daí. Então, vamos lá. A 1, que é descascar o abacaxi, é resolver um problema difícil. Então, quando alguém fala, nossa, tem que descascar o abacaxi. Porque ele tem que resolver um problema que é muito difícil. A 2, que é chutar o pau da barraca, significa largar tudo, abandonar. Eu não quero mais, então eu vou chutar. Não estou mais afim de fazer isso, então eu vou chutar o pau da barraca. 3, que é lavar as mãos. Que é não se envolver com determinado assunto. Assunto, assunto. Então, é como se... Aí eles estão conversando ali, eu não vou me intrometer. Então, eu lavo minhas mãos para aquele assunto. Eu não quero me intrometer nesse assunto. E por último, que é quebrar o galho, é solucionar um problema com improviso. Que é quando, nossa, eu estou quebrando um galho para fulano de tal. Estou ajudando ele, estou resolvendo um problema que aconteceu de uma hora para a outra. Então, é isso aí. E por último, a gente tem aí o crocodilo e chorando, né? As lágrimas descendo. Então, para a gente representar o que está mostrando a imagem. Que são lágrimas de crocodilo. Crocodilo não chora, então... Essa é a expressão. Em português, quais são essas duas. Vamos passar para a matemática. Se você não terminou de copiar, não terminou de responder, pausa o vídeo e faça, tá bom? Então, matemática, vamos para a última página, 215. Continuando e finalizando o conteúdo sobre medida de tempo. Circule ao tempo mais longo. Então, eu tenho aí letra A, uma hora ou 65 minutos. Letra B, duas horas ou 20 dias. Duas semanas, duas horas. Letra C, três anos ou 24 meses. E letra D, oito dias ou uma semana. Então, os mais longos são 65 minutos, dois dias, três anos e oito dias. Então, circulem aí os tempos maiores. Questão número dois. Reescreva a frase abaixo usando outra unidade de medida de tempo correspondente a Ana estudou inglês durante 24 meses. Então, como que ficaria esses 24 meses? A gente poderia passar para horas, poderia passar para dias, poderia passar para anos. Então, aí foi passado para anos. Ana estudou inglês durante dois anos. Questão da número três. Que é a resposta pessoal. Elabore o problema usando uma das unidades de medida de tempo estudada. Então, ou horas, ou milênio, ou século, ou dias, ou meses, ou ano. Então, vocês vão elaborar um probleminha igual tá aí esse de Ana Carolina. Vocês vão elaborar um usando uma unidade de medida que vocês vão escolher. Certo? Questão quatro. Ana Lúcia determinou, terminou de almoçar às 12h45. Sabendo que ela iniciou às 12h15, quanto tempo ela gastou para comer? Então, a gente faz um cálculo de 12h15 até 12h45, quantos minutos? Que foram 30 minutos. Então, de 12h15 até 12h45 se passaram 30 minutos. 15h não. E por último, na questão número cinco, é para vocês calcularem quanto tempo foi gasto em cada período de tempo. Então, aí eu tenho dois relógios, certo? Um com horário e outro com horário próximo. Então, quanto tempo passou de um horário para outro? É igual aqui na questão número quatro. Quanto tempo passou de 12h15 para 12h45? Aí tem o relógio. Letra A, letra B, letra C, D e E. Então, vocês vão pausar o vídeo e responder isso aí, que eu quero ver quem vai acertar. Quanto tempo passou de um relógio para outro? Quantos minutos? Responderam? Se não, pausa o vídeo e responde. Tem uma disputinha aqui para ver quem que vai conseguir. Então, vamos lá. Ficou esses tempos aí. Letra A, 20 minutos. Letra B, 25 minutos. Letra C, passaram 10 minutos. Letra D, passaram 20 minutos. E letra E, passaram 30 minutos. Se você errou, correge. Se não respondeu, responda. E vamos finalizar agora o livro de ciências. Então, a gente deu dois conteúdos e hoje nós vamos ver o último conteúdo, que é sobre a saúde. Que para que possamos ter uma boa saúde, é igual a gente falou ontem, a gente tem que ter todas aquelas higienes que nós falamos e aprendemos ontem. Então, eu preciso estar atento aos sinais que o corpo apresenta para dizer o que tem, que tem algo errado com você. Procure praticar esportes e ter uma alimentação equilibrada, comendo bem e um pouco de cada coisa. Esses hábitos vão ajudá-lo a ter saúde. Então, eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e ler o texto inteiro, que ele tem vários pontos, que são bem legais para ter uma boa saúde. Então, praticar esporte, conversar com as pessoas, ter uma alimentação boa, beber bastante água, dormir bem. Então, tudo isso está relacionado à saúde. Passando para a atividade, páginas 174 e 175. Questão número 1. Desenhe algumas atividades que o deixam descansados e tranquilo. Resposta pessoal, se não desenhar. Ah, o que é que eu fico tranquila? O que é que eu fico, quando eu faço isso, eu descanso? Ah, assisti no filme. No meu caso, eu deitada, com a perninha para cima, assisti no filme, eu fico super tranquila. Aí, vocês vão desenhar de acordo com vocês. Questão número 2. Circule as cenas em que as pessoas estão promovendo saúde. Então, tem pessoas bebendo, tem pessoas dançando, se divertindo, tem pessoa fumando e tem pessoa conversando e comendo comida saudável. Então, as duas corretas são as que as pessoas estão se divertindo e que as pessoas estão se alimentando e conversando com os outros. Bebida alcoólica não é bem para a saúde e eu fumar o cigarro também não faz bem para a saúde. Questão número 3 agora. Terminou de circular, passa para a questão número 3. Marque as atividades que contribuem para uma vida tranquila e livre de estresses. Então, tem crianças brincando, tem crianças chorando, tem crianças bebendo água, tem crianças na rua, tem crianças tendo uma boa alimentação e, por último, praticando esportes. Que as únicas que não são certas são as crianças que estão na rua e a que está chorando, estressada. Então, marco o X na primeira imagem dessa fileira e na última e aqui nas duas últimas. Que são família feliz, a criança se hidratando, comendo uma alimentação saudável e praticando esporte. Questão número 4. Também é a resposta pessoal. Crie uma frase alertando os jovens para o perigo de bebida alcoólica. Então, vocês vão criar uma frase para alertar o jovem às pessoas sobre o perigo do álcool, das bebidas alcoólicas. E, por último, que também é uma resposta pessoal, vocês vão marcar X nessa resposta correta de acordo com o seu modo de vida. Eu vou ler e vocês vão marcando aí, ok? Costuma ter uma alimentação saudável? Sim ou não? Marca aí. Dorme de 8 a 10 horas por noite? Marca aí se você dorme ou não. Pratica algum esporte para pelo menos duas vezes por semana? Agora está meio difícil de praticar porque a gente tem que ficar quietinho dentro de casa, mas dá para praticar até mesmo dentro de casa. Então, marca sim ou não. Próximo, insere bebida alcoólica ou fuma cigarro? Aí todo mundo vai marcar não, né? Por favor. São todos crianças. Próximo, vai ao médico com frequência? É isso, você costuma ir ao médico, você não vai, para ver como está a sua saúde. E, por último, realiza atividades de lazer que o ajudam a ficar mais tranquilo? Fazem atividades de lazer ou não, para ficar relax, tranquilo, sem estresse? Então, vocês vão marcar sim ou não, ok? E finalizamos o livro de ciências também. Então, já finalizamos ciências e matemática. Façam todas as atividades que semana que vem tem revisão para depois, em as avaliações, ok? Tchauzinho, um super beijo e a gente volta amanhã com mais atividades. Tchau!